A repercussão no ambiente do Internacional após a declaração de Tyson na noite de sábado em uma live, onde ele disfarou críticas ao presidente Alessandro Barcelos, inclusive citando algumas ofensas, ela foi muito grande. Diversas pessoas mostraram um certo descontentamento com a postura do jogador. E mais, o bastidor colorado começou a responder Tyson, começou a dar a sua versão. O Inter começa a deixar claro os motivos que fizeram com que a direção tomasse a decisão de não renovar o contrato com o capitão e ídolo. E essas respostas eu vou compilar e trazer aqui agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E o assunto ainda vai ser Tyson, tá? Porque eu vou trazer algumas conversas que eu tive no bastidor do Internacional com dirigentes, com funcionários, com pessoas do bastidor do clube a respeito da repercussão de tudo aquilo que o Tyson falou na noite de sábado em uma live na Twitch, onde ele direcionou diversas críticas ao presidente Alessandro Barcelos, críticas pesadas. E mais do que isso, em determinado momento, ele chegou a direcionar ofensas ao presidente. Ofensas em russo, é verdade, mas palavras bem pesadas. E obviamente que isso caiu como uma bomba no bastidor do ambiente colorado. Eu conversei, como eu disse, com dirigentes, com assessores, com representantes, com funcionários, com diversas pessoas do Internacional, para tentar montar um pouco do quebra-cabeça de como que está o ambiente do bastidor colorado com tudo isso que o Tyson disse. Como que o Inter recebeu isso? E aí, a primeira coisa que eu digo, o Inter começou a responder. E o Inter passou a dar no bastidor justificativas para o motivo de ter optado por não renovar o contrato com o Tyson, tá? E o primeiro, a primeira, não leitura, mas o primeiro sentimento que o bastidor passa, a primeira informação que o bastidor passa, as pessoas, elas todas, estão muito tranquilas quanto a decisão de não renovar. E o que se diz é, o Tyson mostrou exatamente o motivo da gente não querer ele no vestiário. Isso vem da direção do Internacional, tá? Uma frase, por exemplo, que eu recebi foi, esse é o nível dele. Ele mostrou que esse é o nível dele. E aí, eu recebi relatos, tá? De algumas situações que dão essa justificativa para o Internacional. Por exemplo, a primeira coisa que o Inter deixou vazar é, Tyson tinha o maior salário do elenco. Isso me foi passado, enfim, por uma pessoa da direção do Internacional. O custo total do Tyson era de 1 milhão e 50 mil reais, tá? O salário líquido dele chegava acima de 800 mil reais por mês. E aí, as pessoas da direção dizem, não faz sentido a gente renovar o contrato com o cara que tem o maior salário do elenco e que hoje é reserva. E que teve uma temporada de 2022 que não foi tão boa. A escolha, ela, inicialmente parte do aspecto técnico, segundo a direção do Internacional e segundo essas pessoas que eu conversei. Mas o bastidor falou mais forte a respeito das relações do Tyson no vestiário, tá? Por exemplo, o que uma fonte me citou. E obviamente que isso é algo conversado lá dentro da direção. Me disseram, presta atenção. Só dois jogadores se manifestaram pela saída do Tyson. E todos os jogadores da base. E ao longo da noite, alguns outros personagens começaram a se manifestar. Por exemplo, o Heitor, que já nem tá mais no Internacional. O D'Alessandro, que já não tá mais no Internacional. E aí, do grupo atual, é Lucas Ramos, o Estevam, que se manifestou em determinado momento. E é isso. De fato, a gente não viu uma grande mobilização. O Alan Patrick foi um que se manifestou também, que é amigo do Tyson. E eu vou falar sobre o Alan Patrick na sequência. Mas, no geral, não houve grandes manifestações. As lideranças do elenco. A gente não viu Depena, Gabriel, Pedro Henrique, Wanderson, Mercado, Bustos. Esses jogadores se manifestarem. E aí, as pessoas do Inter me disseram, cara, presta atenção nisso. Isso já é um indicativo de alguma coisa. Que o Tyson não era tão querido assim pelo vestiário. Outro ponto. Uma pessoa do Inter me falou, olha o que o Tyson fez com o Lucas Ramos. O Lucas Ramos mandou uma mensagem de WhatsApp pro Tyson. Um textão, agradecendo tudo que o Tyson fez. E o Tyson publicou esse textão que o Lucas Ramos mandou pra ele no Instagram. E ainda disse, ah, desculpa colocar aqui sem te pedir e tal. E as pessoas vindo e falaram, cara, olha o desconforto que ele colocou o Guri. O Guri mandou uma mensagem pra ele no WhatsApp, privado. E ele vai lá e coloca no Instagram. Isso gera um desconforto pro cara que ficou no Internacional. Outra situação que me foi colocada por pessoas do ambiente do Internacional. Sobre a fala dele, do Alan Patrick. O Tyson, na live de ontem, pra quem não viu o vídeo, é só vindo aqui em cima, porque eu cito todas as aspas que o Tyson falou na live de críticas ao Internacional. E em uma delas ele diz, ele conta que o Alan Patrick disse para um dirigente do Inter, nos corredores do CT Parque Gigante, na manhã de sábado, que eles estavam mandando todos os bons embora. e que não estavam trazendo ninguém. E aí uma outra pessoa do bastidor disse, cara, olha o que ele fez com o Alan Patrick. Ele expôs o Alan Patrick. O Alan Patrick agora, ele tá numa situação desconfortável. Perante o elenco, perante a direção, perante a torcida, porque o Tyson falou isso em público. Pô, isso é coisa de se fazer com um cara que é amigo dele. Essa pessoa me colocou. Então, todos esses questionamentos colocados ao Tyson, o Inter está tentando deixar claro que, até no aspecto de relacionamento, o Tyson estava deixando a desejar no entendimento do Internacional nos últimos anos. E aí, em último, me mandaram uma entrevista do Estevão sobre a fala do Tyson de que ninguém mandou mensagem para o Estevão quando o Estevão estreou e foi mal naquele jogo contra o Havaí, que era Mano Menezes. E aí o Tyson diz, nem o treinador, que é o Mano, mandou mensagem, nem o presidente, nem dirigente nenhum. Eu tive que ir lá falar com o Guri. Aí a pessoa me mandou uma entrevista do Estevão. E o Estevão dizendo que recebeu apoio de todo o grupo, que todo mundo abraçou ele. E essa pessoa me disse, olha, ou o Estevão mentiu, ou o Tyson mentiu. Alguma das duas pessoas mentiu. E te digo, o Estevão recebeu o carinho de todo mundo, do grupo, da direção, do técnico. Dizendo que o Tyson mentiu ao dizer que ninguém foi falar com o Estevão naquilo. Essa não é a minha versão. Essa é a versão do Inter. Do que eu conversei com fontes, dirigentes, funcionários, repito, sobre o episódio do Tyson que ontem caiu como uma bomba. Repito, o bastidor está muito bravo com o Tyson. Eles estão furiosos com o Tyson. Mas afirmam estar tranquilos. Porque tomaram a melhor decisão. E estão deixando claro isso para as pessoas no bastidor, os motivos que levaram o Inter a não ampliar o contrato com o Tyson. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! 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 Tchau!